Olá galera, aqui é o Robs aqui do canal Gameplay Game Esse vídeo aqui ó, eu já fiz um vídeo como baixar a petode E agora, mas teve alguns pessoal aí que disseram que não deu certo, tava dando um erro Então eu vou ensinar vocês a como baixar pelo Google mesmo Sem ser, tipo aqui ó, não estava aparecendo o nome instalar Que é pra instalar e baixar, nem vocês podem ver, mas Eu vou fechar aqui E vou mostrar aqui ao Rafael aqui que pediu Vocês abriram a internet Não é instalar Aqui deixa eu botar no Google Vocês botam aqui em cima mesmo ó M.aptoid.com.br Instala Aqui já tá aqui embaixo, instala Ela vai aparecer instalar Ou então se abrir no Google mesmo, vai aparecer lá Você também aperta E instala Ele começa a baixar que nem aquele mesmo procedimento que eu fiz no outro vídeo Mas Pode não abrir essa pasta Pode abrir a do Google Vamos ver Vamos ver Digamos por aqui M.aptoid.com.br M.aptoid.com.br Só de dar pra história E lá abri A mesma coisa e você só instalar Valeu pra quem tá acompanhando aí esse vídeo desde o começo 11 13 15 15 15 15 15 16 16